O Santos tem um novo lateral esquerdo. E ele vem do Corinthians. Conforme a apuração da Gazeta Esportiva, o Peixe contratou Lucas Pires, de apenas 20 anos. A princípio, ele chega para fazer parte do time sub-23. No entanto, a expectativa é por uma rápida promoção ao elenco profissional, comandado pelo técnico Fernando Diniz. Neste caso, viraria concorrente de Felipe Jonathan e Moraes, únicas peças disponíveis para o setor. Lucas Pires é formado no próprio timão. Porém, jamais disputou uma partida pela equipe de cima. Na atual temporada, inclusive, chegou a participar de um duelo pelo sub-19. Será que se torna alternativa na Vila Belmiro ou também ficará no quase? O Santos tem um novo lateral esquerdo. E ele vem do Corinthians. Conforme a apuração da Gazeta Esportiva, o Peixe contratou Lucas Pires, de apenas 20 anos. A princípio, ele chega para fazer parte do time sub-23. No entanto, a expectativa é por uma rápida promoção ao elenco profissional, comandado pelo técnico Fernando Diniz. Neste caso, viraria concorrente de Felipe Jonathan e Moraes, únicas peças disponíveis para o setor. Lucas Pires é formado no próprio timão. Porém, jamais disputou uma partida pela equipe de cima. Na atual temporada, inclusive, chegou a participar de um duelo pelo sub-19. Será que se torna alternativa na Vila Belmiro ou também ficará no quase?